Olá meu povo, estamos de volta com mais um episódio de Dark of Cerberus. Então a gente refez o último episódio com o VinCity no final se transformando no caos. E liberando o poder da matéria, protomateria. Estamos aqui no negócio que aparece depois que a gente conclui para fazer as compras. Então vamos fechar. Por que? 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 debaixo do ojo atirando no Vincent Por que essas pessoas não podem ficar quietas? Eu posso, corpo para experimento Um gênio que eu tenho sucesso aqui Deixe ficar falhas Eu posso Próximo experimento, um gênio Eu sou um sucesso aqui Justificar as falhas Ainda lá! Por Deus! Ainda há Ainda há Ainda há O que você tem? Ainda há Que você tem que fazer Terça Ainda há Um Deveja Ainda há Tocara Diz Você tem que fazer Tchau, tchau. Então, vem sentir, ele não aceitou que a Lucrécia fosse se utilizar para o projeto do Sephiroth. Então, ele foi reclamar, já que ele era a segurança dela e gostava dela. E aí, o que que o Ojo fez? Ele deu um tiro nele e usou ele como experimento. Quartel sob soco. Acho que é nesse aqui que vai ter um monte de gente para salvar, mas... Então, quando ele usou a matéria do... a protomateria, matéria do caos, no final a... a Chalú achou. Você se parece quem acordou. Espere, espere, eu vou soltar você. Onde eu estou? Aqui é o Quartel dentro da WRO. Eu carreguei você aqui de Aide, depois que você caiu durante a sua luta contra o Libby Ground. Parece que uma besta dentro de você ficou selvagem lá atrás. Isso acontece com frequência? Ficou selvagem? Você quer dizer o caos? Caos? Seu corpo tem um gênio do caos? Então, isso explica se o relacionamento com a cultura Lucrécia é crescente. Você foi produto de um dos experimentos dela? Experimentos da Lucrécia? Ah, desculpe, isso não foi o que eu quis dizer. Espere, Lucrécia estava pesquisando o caos? Não, me diga que você não sabia. Não, eu não sabia o que eu quis dizer. Crescente, classe A Shinra, cientista especializado em biotecnologia. Na pesquisa dela, o pulso do planeta, ela se refere ao caos como um dos xenoformes sentientes residindo entre nós. Mas, entretanto, as teorias que ela apresentou no trabalho foram abstratas e complexas. Desculpe, Lucrécia. Eu sinto muito. Descurei. Descurei. Você está bem? Não posso ver a tese? Infelizmente, não. Além de ser obscuro, nunca foi submetido ao banco de dados da Shinra. Tudo o que eu sei é o que eu vi enquanto passava pelos arquivos da companhia. ON Não pode ver se? O que é isso? Qual a estatua do nosso guardião? O local dele permanece sem mudar desde o confronto Podemos assumir que é o polietel da WRO Bom, dois pássaros com uma pedra O que é isso? 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 A alma trazida à terra corrompida Pujando o fluxo de volta para o último destino O poderoso caos Alguma coisa de levar o ômega para o negócio nos céus Onde você... é na passagem da tese da Dra. Prensente Mas isso é tudo que eu sei Infelizmente, eu somente vi um fragmento do documento Entretanto, caos, ômega e... E... Tudo parece que está conectado à Dra. Prensente de algum jeito Não há outra explicação Eu acho que precisaremos juntar mais dados O que? Ok 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 Eu acho que tem medo de dar de cara com o azul agora. Essa música lembra muito Resident Evil. Se mexam. Ele era forte no passado, mas no BFC ele foi derrotado pelo Hood. Ainda não. Ainda não. Ainda não. E o que? O inimigo entrou no portal principal, rápido! Olha essa roupinha aí, da doutora, e eu, hein? Ela viu uma choque... Não pode ser... 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 O que é isso? Tchau, tchau. 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 Ah, fala sério. Ah, o que é agora? Tchau. 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 Ah, ele pula o andar. Ah, vai se foder, eu to apertando o botão esse merda, nem para... Por que você tirou a mira, seu imbecil? Não, ele não pode ir mirando no inimigo. 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 O inimigo é uma unidade grande, seguindo a frente sem os comandos. Vai ter que ajudar o comissário. Então, fica para trás e não atrapalha não. Não, ele não pode ir. Não, ele não pode ir mirando no inimigo. Não, ele não pode ir mirando no inimigo. Tá, o caminho está fechado. E aí? Não, ele não pode ir mirando no inimigo. Ah, cara, coisa irritante. Eu puxo a câmera para baixo. Ah, agora liberou aqui. Mas é que eu tenho que matar todo mundo, senão eu não me deixo passar. Tome isso. Não se preocupe, eu vou ficar bem. É, Vincit, o T3X azul ainda está solto. Não, ele não pode ir para baixo. Ah, parte do chão. Tomei lá. Porra, que sorte que eu tinha um save lá A merda, ele fechou, tem que voltar agora Acelera ai porra A porcaria do emulador corrompeu Corrompeu meu save state Eu tive que vir lá das escadarias de novo Detonar tudo de novo Ai que merda, parece que qualquer canto vai ser a virada Acho que agora é descer de volta lá Realmente, a gente tinha que eliminar todo mundo na escada para abrir o caminho A gente vai para a área principal lá Ah minha filha, eu já ia meter um tiro na tua cara Para enfrentar o azul Acho que eu vou usar limite com aquele bosta E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Vamos enfrentar logo esse cara. Para, por que tanta enrolação? Tchau. Cara, esse é um negócio digital. Por que que está demorando tanto para carregar? Tchau. 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 Não dê outro passo. Shelke. Não importa quem eu sou ou quem você é. Minha missão como soldado de Cape Ground. É tudo que é relevante. Não. Isso importa. Você é Shelke. Mesmo dez anos tem passado. Você ainda é Shelke. Não tem nada. Meu irmão. É assim. Dez anos. Faz tanto tempo. O dia que eles vieram. E me levaram embora. Quanto é você. Mas as palavras não são nada além de um professor de uma década de sofrimento. O dia. Eles manipularam minha mente. Minha sombra. Até a sombra do meu antigo. A dor. O medo. A dor. A dor. A dor. A dor. A sofrimento. A dor. O que você pode imaginar. A dor. A dor. esse ano se eu não receber minha dose diária de mapa esse corpo não vai durar um dia eu não me considero menos infeliz é certo que tanto tempo eu mantive uma linha de esperança que algum dia alguém viria me salvar sinto muito 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 Eu deixo ele. Matemaria... ... 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 A cheira sua bosta, tá merda? Essa porra dessa câmera que não colabora, vai se fuder, a câmera fica para o lado contrário, que merda? Ah, aperta para pular também e essa bosta não pula. Levanta! Ah, ela vai ficar em cima de mim. Essa bosta caindo também não vai ajudar. Nossa cara, sai de cima! Ah, sai menina chata! Toma! Toma! Shell que é transparente. Ela já era, já caiu. Selk! Ainda tem que acabar com o azul Aqui eu vou usar um pouco além de outro save state Para essa bosta não pegar e fazer a merda que fez Bem salvou beleza Caramba esse aqui Vou encerrar por aqui Sai do mapa que saco Acho que vou encerrar por aqui Porque a gente fez bastante coisa assim Agora deixa ele mais rápido Mas só deixa ele mais rápido Deixa ele mais rápido Aí outras coisas ficam mais problemáticas Então uma coisa esse jukebox aqui Toda vez que ele esta presente É porque é loja Olha que legal Fica rápido aqui e fica lento aqui Eu teria que configurar milímetro por milímetro Mas eu comecei a aprender a combinar o rack de velocidade com o negócio Para parar com esse Com as flicadas Com as flicadas Mas está ai Eu vou encerrar por aqui Porque caramba Já deu uma hora de episódio Amanhã a gente também Já vai trazer mais um episódio Então houve a invasão do WR Vimos que Esse fato do Do caos estar reagindo Também foi a experiência da própria Lucrecia A Shelke ai Bem eu já tinha falado antes Mas agora que foi revelado Que ela é irmã da Shalua E que na busca da Shalua pela Shelke E lutando contra a Shinra A Shalua perdeu ai o olho O olho esquerdo dela E o braço esquerdo dela Então É Derrotamos a Shelke ai É Lutamos contra o Os porcarias do Deep Ground Só que ainda falta o Falta o azul Para a gente derrotar Que em teoria Seria até pior do que a Não Esse aqui fica mexendo Seria pior que a Shelke Porque a Shelke Ela é rápida O nome dela é Shelke A transparente Porque ela dá uma de De Lá do Ninja Lá do Metal Gear Então ali Se eu não estou enganado Vai voltar lá Para aquela área principal Onde a gente estava Que a gente vai ter que enfrentar O azul ai Num Num Uma área grande Porque o bicho é grande E E ai A gente vai encerrar o capítulo O capítulo foi bem comprido ai Podemos dar uma olhada na arma A gente A gente conseguiu até outras coisas Negócio para melhorar ai a nossa matéria Eu tinha pego mais alguma coisa Cruz do poder Acessório que de leve aumenta o poder de ataque Ah se a gente quiser sair só na porrada Com os inimigos Mas eu prefiro estar com alguma matéria Para ser utilizada Eu acho que com a azul eu não vou usar o Cerberus não A metalhadora ela é fraca mas ela dá muito disparo Eu vou usar a espingarda contra o Vou usar ai a espingarda contra o Opa Um negócio opcional Que levemente abaixa o peso total da arma Matéria do trovão Vamos usar esse brinquedo aqui para enfrentar o azul Então como eu falei A gente já está com mais de uma hora de vídeo É como a gente vai Gravar ai amanhã então Eu vou deixar ai para a gente a batalha contra o azul ai No próximo episódio Infelizmente acho que a cada Eu acho que essa configuração que eu coloquei agora Seria a mais próxima do ideal para a gente aqui Mas Talvez eu acabe Todo o vídeo dando uma mexidinha ai Infelizmente como eu mostrei aqui Cara isso aqui é um saco Ele está correndo rápido Ai chega ali e fica lento Ai vira um pouquinho e corre rápido Então eu teria que configurar a cada milimetro se eu quisesse Por isso que eu falo que esse aqui é o mais próximo do ideal E na luta com o azul eu vou usar o limit break Já que a gente nunca usa mesmo Ai ele se transforma no gallant O caos Mas para a gente controlar Só vai ser utilizável mesmo ai na batalha contra o boss final Mas é isso ai meu povo Então esse foi o nosso episódio de Final Fantasy 7 Da Givorce Cerberus Então até a próxima tudo de bom E foi E aí